Eu quero agradecer a você que veio aqui hoje, nesse fim de semana, com a gente participar desse evento maravilhoso que é o Black Hat Experience. Bom, o Black Hat nasceu de um sentimento meu ao ver o mercado um problema recorrente em todas as pessoas, que é o problema de contingência. Cara, o Black Hat é um fórum, uma comunidade com uma galera muito fera e descobre coisas cabulosas da gringa, traz, traduz, cria, inventa e enriquece a comunidade do digital. É um encontro dos melhores players do mercado de PLL, de oferta black. Fala, lembra como o teste que tem, para quem volta de tráfico, para quem trabalha digital, não tem como você não estar no Black Hat, entendeu? Porque tem tudo lá. Seja o cara da padaria, seja o cara que tem um pequeno negócio, todas as pessoas que vendem algo e estão indo para a internet, estão começando a ganhar mais dinheiro. Se você vende online, você precisa estar dentro do fórum. Eu participo do fórum, os conteúdos são animais lá e eu acho que aqui vai ser ainda melhor, vai ser uma experiência muito imersiva. Bom, no fórum hoje existem mais de 14 mil membros e esse é o principal ativo nosso, as pessoas. Tem um ditado que diz que duas cabeças pensam melhor que uma. Imagina 14 mil. Bom, meu objetivo aqui é rodar PLR, fazer oferta black e poder vender para o mundo todo, não só para o Brasil. Gosto aqui no Black Hat, entrar novas ideias, talvez fechar parcerias. Cara, eu vim aqui para solver o máximo de conteúdos que eu consigo, fazer o máximo de network que eu consigo e melhorar meus resultados. Estou ligando a engenharia civil e eu estou começando tudo novo, uma nova pessoa, uma nova voana. Eu espero sair daqui com a cabeça escudida, sabe, minha formação. Drop ou PLR, eis a questão. Gerar riqueza é praticamente uma fórmula matemática. Eu fiquei muito tempo num patamar de múltiplos seis dígitos e ali uns sete dígitos sem crescer tanto por causa da questão de não querer delegar. Como que a gente tira uma pessoa do ponto A, de dor e sofrimento, e leva ela para o ponto B, de felicidade? E no final, quem ganha a Corrida do Ouro, quem ganha esse game, é quem pode pagar mais para adquirir esse cliente. E quem pode pagar mais é quem consegue ter o melhor retorno. Eu tenho certeza que esse aqui é só o primeiro de muitos que virão. A gente está preparando coisas absurdas para o próximo e eu tenho certeza que ele vai ser pelo menos dez vezes maior que esse. Posso contar com você? Vambora! Vambora!